O nosso marido, nós ainda estamos até agora, falta 15 para a meia-noite e nós ainda estamos aqui, nem conseguimos gravar ainda, tá? A gente está esperando, conta a babada da casa, não posso contar agora, amor, almoço da pegadinha da menina fantasma, fala oi, tira a mão da frente e não ele vê tua cara, é da menina fantasma do SBT. A pegadinha da menina fantasma, você lembra? Da loirinha que sai do elevador? Ele que fez, ó. Era com o Mauro, o Mauro até chorou. Olha o seu Fede, dá uma olhada, olha lá, o nosso marido, o nosso marido, nós estamos esperando, hein? O Rodrigo, todo mundo. Deixa eu falar com o nosso marido. Fala, fala. Nosso marido fica frio, que realmente está doido, eu estou perdendo, estou perdendo a minha novela, cara. Tchau, amor. Tchau, amor. A hora que a gente chegar, 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 te liga um beijo, acho que ele vai falar, tchau.